Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desbenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina nessa sina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me apoga, faz boca a boca Renova minha rima Vem de gafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Segura Mário Carivé Tamo junto, meu parceiro Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano, nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É, é, se vê, se vê, se vê Sei que cê me entende bem Você é muito gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outra seta Podida, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Pa, pa, ra, pa, pa, ra, 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 pa Canta com o Márcio Leite Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga o coração Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É muita paixão esse Márcio Leite Segura grilo Grande abraço a polícia militar Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Segura o carro, motor Segura o carro Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Acorda a cidade, aquele abraço O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Deixa baixinho, joga baixinho Assim Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Esse é Márcio Leite É a melhor micareta de todos os tempos Lindo demais Segura ali, é o senhor da mídia Olha, aqui pra quem tá apaixonado é veneno, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? Já tem uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora com meu primo nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora com meu primo nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora com meu primo nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora com meu primo nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cadê o grito dessa galera maravilhosa, gente? Tem alguém apaixonado aqui? Essa pra quem tá apaixonado é veneno, hein? Vem com o Márcio Leite Superabel, tamo junto Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente... Vem que eu podia agora tá na rua Deixando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Vem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários efeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te sofrer Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários efeitos Lindo demais! Mais um sucesso pra gente! Não para aqui, não para não, aqui é Márcio Leite Chama! Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando o meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda hora, toda hora Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando o meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija Grande abraço aí a Jairo Carneiro Ô paixão, coisa boa Luciana, aquele abraço meu parceiro Você é meu irmão Tamo junto Lindo demais Grande abraço Hoje é água dura Tamo junto meu parceiro E quem gostou faz barulho, aê! Tamo junto na melhor micareta do mundo Segura a catinha Foi num detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi faltar De tentativa Não sou covarde Isto é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Essa é linda demais Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Que isto é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Tamo junto meu parceiro Assim ó Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Valeu irmão Tamo junto A hora é agora Pega esse ódio Vou soltar pra multidão Aqui embaixo Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Que veneno É muita paixão Esse macio leite Essa vai ficar na história Abraço pra essa galera maravilhosa Gostei desse coraçãozinho Linda demais Chama que dê mais sucesso pra gente O melhor do aporte está aqui com o Márcio Leite Vem se apaixonar Essa é linda Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Vai mãe até o chão Vai Começando outra vez Passando a borracha Chama mãe Vai Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Estão com orgulho Perido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Esse é o melhor do aporte está aqui com o Márcio Leite Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ok Que coisa gotitosa é esta manhã Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Um abraço minha galera Corações magoados Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de novo E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio Para os corações divididos Todo casal que se ama E amores mal resolvidos Dormindo em quartos separados Com o tempo perdido Remédio para desprezo É cama Para os corações divididos Para todo casal Filma ali, Leozinho Mandando um beijinho maravilhoso Para o Márcio Leite Vai De novo, vai Remédio Para desprezo É cama Para os corações divididos Para todo casal Que se amam É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Com o tempo perdido Que galera é essa, meu irmão? Todo mundo passando no Fantástico Domingo que vem, viu? É isso aí, pode gritar gostoso, vai! Grita que todo mundo Vai passar no Fantástico, manhinha! É isso aí! Abraço, galera! Show demais! Show! Rapaz, que coisa gostosa, viu, Léo? Lá o Corujão do Feira 10, viu, gente? E se falar o nome do Márcio Leite Lá tem 5% de desconto Arrocha! A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Vem com o Márcio Leite! Esse é o melhor do Brasil! A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Simbora! Simbora! Vem com o Márcio Leite! De áudio! Show de bola, papá! E quem gostou faz barulho, aê! Então vem cantar com o Márcio Leite! Chama! Chama! Lindo demais! Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Jogou foi pra baixo Quero ver a galera assim! Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, anoitadas e farras erradas Quem sabe canta! Viaja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Viaja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arrocha e mexe! Show, papá! Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Meu corpo foi pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, noitada Joga pra cima, joga pra cima Simbora! Viaja colírio Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Vai piorar se não volta ligeiro Viaja colírio pra esse olho vermelho Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro Viaja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim De áudio! Segura assim com o máximo leite, arrocha! Quem sabe canta com o máximo leite aí! Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Revirou na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pindu Eu tô pensando em tu Fumei um maço doce, eu deve azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequitinho Eu nesse cangote aí a noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequitinho Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pindu Eu tô pensando em tu Fumei um maço doce, eu deve azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequitinho Eu nesse cangote aí Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequitinho A noite inteira Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Revirou na cama Toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito Tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pindu Sequei uma garrafa de pindu Parabéns pra vocês aí, meu irmão Quem faz a festa aqui é o Fuleão São vocês Um abraço aí, galera Chama É pra se apaixonar Eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Cê vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Oh, paixão É pra se apaixonar Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Veja nossos filhos Grande abraço Grande abraço A polícia militar Fazendo a cobertura Nada é veneno Valeu, meu parceiro Tamo junto É pra arrepiar o cabelo Da cabeça Tô indo embora Tô indo embora Faz tempo Faz tempo que a gente Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma amosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Esse é Márcio Leite Mas eu sempre volto Eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Márcio Leite É só paixão Um abraço pra essa galera maravilhosa aí Sem vocês Nós não somos ninguém Arrocha, manhã Essa pra quem tá apaixonado é veneno, hein? Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E aí E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó Chegou o áudio Tá lindo, ó Que coisa linda Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia Então volta pra mim Cadê o grito dessa galera? Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não me espere o que eu não posso Dar rocha! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não me espere o que eu não posso Dar rocha! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Opa, irmão! Tamo junto! Esse é Mácio Leite Leozinho da Mídia Que banda é essa, minha gente? É pra beber e derramar Chama! Hoje eu penso em você Nem como éramos tão próximos Até que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tito Coutinho do Acorda Cidade Aquele abraço carinhoso pra você, meu irmão Tamo junto! Mácio Leite Mácio Leite Tentando. Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde